Fala pescador, PG, dá mais uma diquinha pra vocês, pessoal que pesca embarcado, pessoal que pesca principalmente também de caiaque, tá? Ah, mas antes, mas antes, mas antes, antes não esquece de descer aqui, se inscrever no canal, dá aquele like pra gente, e aí sim, a gente pode continuar com o vídeo, valeu galera, é importante pra gente, não custa nada pra você, mas pra gente é importante, valeu! Pra você não tá perdendo os equipamentos, que é muito normal, tá caindo na água, nós temos aqui dois alicates, esse aqui, se cair na água, ele é fruto, esse aqui não, ele boia, mas mesmo assim, eu gosto muito de usar o meu salvatudo, né? Eu prendo aqui no bar, o pessoal pode prender no próprio pescador, pode prender como salva vara também, Então, equipamentos que vão ficar na embarcação, que podem cair na embarcação, eu acho importantíssimo, salva vara, tá? Isso aqui faz com que você não perca, e não perca a mobilidade, porque como ele alonga, né? Ele é em espiral, dá uma alongada legal, você pode usar, sem problema nenhum, você vem aqui, tira anzol da boca do peixe, trabalha, faz um nó, corta uma linha, e você não tem problema, e de repente tá perdendo esse equipamento, vale muito a pena, esse material você encontra lá no www.espaçopesca.com.br www.espaçopesca.com.br Tá passando o bannerzinho aqui embaixo, pra você ir lá visitar o nosso site, feito de pescador, para pescador. Valeu? É isso aí, diquinha simples, importante pra vocês, com certeza. Um abração, galera! Fala pessoal! Lembrando aí que já saiu o meu PDF, meu livro, é tanto material, é coisa boa e de graça, totalmente gratuito, é muito conteúdo sobre a pesca, derrubá-lo com isca artificial, tem um link aqui na descrição do vídeo, é só clicar pra você baixar gratuitamente, já saiu também o curso de pesca, tá? Clicando no link, você vai baixar o conteúdo gratuitamente, e ainda vai conhecer o curso, caso você se interesse, você pode comprar. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri